E aí 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 Estou vindo com mais uma receita Abençoados para você Que não tem acesso a uma panela, né? Certa, panela correta Esmaltada De cerama Inox antiaderente Para poder fazer a sua receitinha Aqui na nossa panelinha de pressão Mais uma receita Do nosso colaborador Do canal Márcio Allen Então vamos aqui Márcio, muito, muito obrigado Por estar colaborando Tanto assim como no canal, né? Os nossos abençoados aí Que não tem acesso a essas panelas E não pode estar estragando as que tem em casa de alumínio, né? Aqui, abençoados Eu tenho duas barras de sabão gris serinado da IP, que é o de limão Eu ralei e quebrei ele todinho, gente Olha isso aqui, até ficar bem pequenininho Seria melhor bater, mas de repente você não tem como bater Vai poder fazer dessa forma aqui também E se não tiver o funil, dá pra colocar também Com o bico ou com a mão aqui Mas como a Vaninha tem o funil, eu vou colocar aqui com vocês, tá bom? Vamos lá? Olha isso, abençoados Aqui, eu tenho 400 gramas de açúcar Deixa eu fechar a caixinha pra cá E 200 ml de água que eu coloquei pra ferver A gente vai colocar aqui agora Tem que estar fervendo, viu? Vamos aqui Vou tampar, eu vou dar uma mexida aqui com o cabinho da minha pancha Eu quero colocar aqui Nossa, gente, lacrar Vou ver se cabe um 100 ml de álcool Vamos aqui Pra gente lacrar a caixinha E agitar, tá bom? Mas eu acho que vai caber mais, gente Vamos aqui Se couber os 200 ml Aqui tem 200 ml Vamos ver se vai caber Até a marquinha na caixa Pessoal, descabe mais Vamos fechar aqui Vamos colocar o restante Mas 100 ml Só um minutinho Vou tá pegando aqui Tem que parar, gente O álcool tá ali dentro Só um minuto Voltando Voltando, gente Socorro com vocês Olha que esse aqui é o álcool 46% Vamos abrir Vamos retirar mais 100 ml Gente, socou um carro de som Vamos ver Meu Deus Falar bem alto aí Quase tudo, gente Agora Dá mais uma mexidinha aqui Pra gente agitar, né? Lacrar, dá uma boa agitada Agora Lacando Pegou um paninho Porque tá quente, né, gente? Pegar a caixinha Deixa eu retirar as coisas Deixa eu tampar esse álcool Bem quente A caixa A gente vai agitar aqui uns 10 minutos Mesmo processinho Mas vai deixar a caixa, né? Lacrada por 24 horas E não vai levar ao fogo Ó Como tá fervendo aqui, né, gente? Ó É certificar que não ficou parado O sabão em tanto nenhum na caixa Coloquem o esposo aí, viu? Abençoados Pra saculejar essa caixa Olha isso Vai ficar pronta Aqui e depois a gente corta, né? Vai ser a nossa panelinha de pressão Pra você que não tem acesso Nem a panela E nem as formas, viu? Olha isso Dá pra gente ver Que já encorpou tudinho, ó Mas se quiser saculejar mais, pode Terminou, ó Depois que viu que tá bem saculejado Vai pegar um paninho de prato sequinho Mas socorro, abençoados A pessoa tá frouxinha Pra falar só essas coisas Ui Abençoado céu Olha isso Aí a gente deixa a caixa toda arrumadinha, né? No lugar seco Pano seco Não coloque numa bancada gelada, não Porque vai fazer o cozimento aqui, tá bom? Agora eu vou deixar Vou dar mais uma saculejada boa aqui E deixar por 24 horas Tá bom, abençoados? E volto com vocês Gente, voltando aqui com vocês Com o nosso sabão Na caixinha de leite Após 24 horas Já destampei aqui Vamos aqui Cortar as orelhinhas Se a gente consegue levantar as orelhas Mas tá difícil A caixa tá bem cheia Vamos aqui do lado, gente Entrar um ar Pronto Deixar a doura Tá? Isso Vou tentar ir rasgando ela Deixa a doura E quando a gente chega É no encontro dela aqui Onde ela é colada Isso Tentar tirar ela Mas vai ter que cortar Vamos aqui por cima Rasgar mais Gente O céu ficou bonito demais Eu deixei a caixinha Deitada assim Viu, abençoados? Deu um efeito nele Que vocês não tem noção Olha aqui O quanto que ele tá griserinado Pedra Ó Tá parecendo sabão Feito com sebo de boi Vamos mais aqui Eu não quero fazer marca Da tesoura No sabão Socorro Acho que agora eu consigo Tirá-la Soltando o fundo aqui Meu Deus Ficou muito lindo Socorro A caixa Limpinha Olha isso aqui Gente Os carros de som Já tá vindo Me atrapalhar Vou tirar as rebarbas Olha aqui gente Que bonito Que ficou Meu Deus Gente É porque eu deitei a caixa Viu Olha aqui o fundo Não quero ver agora Quem não tem panela Você não vai fazer Né Vamos agradecer O nosso abençoado Marcio Allen Gente É o dia inteiro Fazendo sabão Só um minuto Gente O carro de som Só um segundo Gente Voltando aqui O carro de som Já passou Meu Deus Olha isso aqui Que lindo A caixa ficou certinha Ó O lado de cima Ó as laterais Olha o quanto Que tá glicerinado Ficou igual Um sabão Feito com sebo de boi Né gente Duro Vocês não tem noção Então nesse formato Vai dar acesso Pra você vender Abençoada Que não tem como Né Ah Vânia Eu não tenho Panela Não tenho forma Olha aqui gente As lasquinhas Olha o tanto Tá glicerinado Que saiu aqui Da ponta da caixa Olha isso Agora a pessoa Vai ter que cortar Né gente A pessoa é péssima De corte Meu Deus Eu vou preparar aqui Fazer os risquinhos Eu tenho que cortar Perfeito Só um minutinho Gente Voltando aqui Já fiz os risquinhos Vamos ver Né Se a Vânia Vai certinho Que a pessoa Tem a mão torta Peguei uma faca grande Olha isso Que lindo Voltando Que ele ficou Glicerinado Vamos mais Meu Deus Sonho Vou de cá Olha isso Abençoado Olha que brincadeira Que esse sabão Fez Ficou muito lindo Né Gente Ele ficou Muito duro Nesse formato Viu Muito mesmo Olha isso É sonho Né Agora a Vânia Vai preparar Uma foto Dos sonhos Ali Volta esse pedaço Aqui Gente Depois a gente Dá uma chaprada É porque A caixa é assim Né Olha isso As caixas melhores É as de suco Que tem aquela parte Ali totalmente Quadradinha Viu Vânia já morta Gente Socorro Pessoados do céu A Vânia fez aquela foto Tô encantada Com esse sabão Ficou muito lindo Né Olha isso aqui Tá tipo vidro Abençoados Depois que colocou a caixinha lá Vocês quiserem deitar Com esse efeito Porque eu deixei ela deitada Dessa forma Né E agita 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 Quanto mais agita Mais glicerinada Ela vai ficar Tá bom E depois que sentiu Que ela tá fria Já pode Aí já pode Colocar em cima Da bancada gelada Que vai endurecer Mais rápido Bom Aqui até A pontinha Da caixinha Olha isso aqui Aqui do bico Da tampa Que eu cortei Que lindo Esse na caixa de leite E esse aqui Nas forminhas No mesmo formato Feito na caixa de leite Passado pras formas Vou tá deixando O link aqui De como fazer Essa receita De sabonete Também Dos sonhos Aqui Usando as forminhas Do site MVM Que é em parceria Com o canal Né É Na caixa de leite Também Essa receita Gigante Aqui De passa de brilho Também Na caixinha de leite Sonho E como eu falei Quer tá deixando Agradecimento Gente É a última Colaboração Do Nosso abençoado Márcio Allen No nosso canal Com receitas Né Que Deus abençoe Ele grandemente Cada dia a mais Por ter no passado Essa receita A gente já tem Ela no canal Ela é Do canal Ela não tinha Canal Quando nos passou Márcio de Jesus Diques Vou tá deixando O link Do canal dela Agora tem canal Né gente Deixando tudo Aqui na descrição A receita é dela Só que o Márcio Pegou a receita dela E fez na caixinha de leite Né Então Ele colaborou aqui Né Com a ideia Da gente fazer Na caixinha de leite Pra vocês Que não tem a panela Ficou muito perfeito Né Um dos melhores Sabões glicerinados Na caixinha de leite Do canal A gente tem muita Receita No começo Do canal Na caixinha de leite Mas vamos tá deixando Mas vamos tá deixando Agradecimentos Aqui pra ele Né Foi muito bom A parceria dele Com o canal E a última participação Dele no canal Hoje Que muito Muito obrigado Viu Olha isso aqui Vamos fazer um teste Da espuma Não tem nada A buchinha A buchinha Dá até dó Gente Passar aqui Na bunda Desse sabão Vou passar do lado De cada caixa Olha aqui A ponta Né Que a gente Corta Ficou muito duro Viu gente É sonho Olha isso Tirar aqui Aí gente Pode deixar de secar Por dois dias mais E plastifica Viu Mas é sonho Olha isso aqui Será que vai espumar Pode lavar roupa E louças Viu Tudo O que quiserem Mano Eu vou lavar É tudo E pra venda Então É sonho Deixa eu enxergar a mão Voltando aqui Abençoado Siga o nosso canal Aí nas redes sociais No Facebook Vânia Ventura Leandro No Instagram Vânia Dicas Caseiras E lá embaixo Tá o contato comercial Do canal Qualquer dúvida Vocês podem estar entrando Por lá Tá bom meus abençoados Mas fiquem com Deus Até a próxima receita Vânia Dicas Vânia Dicas